As tendas montadas no ginásio da escola devem receber cerca de 8 mil pessoas nessa sexta-feira e sábado. Essa é mais uma etapa do Prefeitura em Ação em Aparecida de Goiânia. Além dos serviços como tapa-buraco, troca de lâmpadas, roçagem de lotes e pintura de faixas, a população também terá acesso ao atendimento oferecido por diferentes setores da Prefeitura. Nós teremos mais de 110 serviços ofertados à população. Entre eles, oftalmologia, carteira de trabalho, carteira de identidade, nós temos o Bolsa Família, nós temos o SAC à disposição. Todas as secretarias estarão aqui disponibilizando o serviço para a comunidade. O atendimento nesta sexta e sábado vai acontecer aqui na Escola Municipal Jardim Olímpico 2. Começa às 8 da manhã e vai até às 2 da tarde. Como a procura é muito grande, é bom chegar cedo para garantir uma senha. Alguns serão beneficiados com oftalmologia, outros com odontologia. Com certeza, algum serviço eles vão ter aqui como resultado para suas vidas. Além do Jardim Olímpico, moradores do Parque Trindade, Parque São Jorge, Parque Flamboiã, setor Tocantins e setor Santa Luzia devem receber atendimento. A Guarda Civil Metropolitana de Aparecida de Goiânia vai receber seis novas viaturas nessa etapa. O próximo Prefeitura em Ação acontece no mês que vem na região do Parque das Nações.